Seguiu decidida para a rua Com a carteira castanha E o saia, casaco escuro Tantos anos, tantas noites Sem sequer uma loucura Ele saiu sem dizer nada Talvez fosse ao Teatro Chino Vai regressar de madrugada E acordá-la cheio de vinho Tantos anos, tantas noites Sem nunca sentir a paixão Foram já as boas de prata Comemoradas em solidão Pôs um pouco de batom E um leve toque de pintura Tirou do cabelo Por travessão E devolveu ao rosto a candura Seguiu para a rua Insegura Vagueou Sem direção Sorriu ao homem Com tremura E sentiu Rescorrer Do coração A humidade quente Da loucura A humidade quente Da loucura É vencela A humidade quente Sua ingredients Obrigado.